Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer Sei que sou capaz, no primeiro emprego, universidades Sempre criando oportunidades, pra crescer construir é a chave Transformar a sonha em realidade, nasci pra vencer Nasci pra brilhar, com mais futuro será de verdade Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença É só ter minha chance, que eu faço a diferença Os meus sonhos são gigantes, o cara é minha essência Eu sou filho da Bahia, juventudes é potência Mudando o presente, fazendo a minha história Enxergo lá na frente, que o futuro é a glória Criar o futuro, fazer o presente Sou juventus, sou juventus, pelo junto vale o fred Criar o futuro, fazer o presente Sou juventus, sou juventus, pelo junto vale o fred Bahia, governo presente, futuro pra gente Com esse tema, né Deixa eu pegar aqui só Que a Isabela lá da Fronte Nova Mandou pra mim uma sequência De como fazer esse cadastramento parcial Então eu vou dar um passo a passo aqui Porque eu já vi que tem uma pergunta aí Conhece então o movimento São Juves? São as juventudes baianas e o governo do estado Trabalhando juntos pra fazer o presente e criar o futuro Estamos falando de uma série de programas, ações e eventos Que apoiam e incentivam as novas gerações Tem o Bolsa Presença, que dá aquele apoio financeiro Para o jovem continuar estudando Mais estudo e mais futuro Que garantem outra renda extra Educa mais Bahia Com esportes e cultura de qualidade Além do primeiro emprego e parte do estágio Que abrem portos para o mundo do trabalho E olha que tem muito mais, viu Do primeiro ano colegial Até ingressar na profissão Ou começar a empreender Sou juves e o governo do estado estão juntos Dando aquela força pra você realizar seu sonho Seja em que área for Juventudes é potência Sou juves é governo presente Bahia Governo presente Futuro pra gente É isso É o Isaac perguntando aqui Boa noite Como é que faz esse cadastramento parcial? Pronto Eu vou falar o passo a passo aqui, Isaac E aí você vai acompanhar Primeiro passo Só um minuto Deixa eu só abrir aqui Que a gente já vai aqui direto Tem uma Ah, pronto Massa Lembrando que É importante fazer pelo aparelho celular Certo? Só reconhece pelo aparelho celular Mas Bia vai fazer todo o processo aí Até chegar o momento da identificação Da face, né? Pra poder ser verificado Tudo direitinho e tal Isso é bem bacana, Bia Boa ideia Te trazer isso aí Eu vou trazendo o passo a passo E você vai seguindo esse passo a passo Como se fosse o nosso grande Isaac Que neste exato momento Quer saber como é que se faz Esse reconhecimento parcial Cadastramento parcial Vamos lá Você já está na parte do Porque Acesso Aqui já é o link Aqui já é o link Do BIPES Fontenova.bipes.com.br É nesse link Que você vai realizar O seu cadastramento A gente vai aqui Deixar disponibilizado Pronto Nos comentários Massa Boa ideia Belíssima ideia Nesse link aqui Que a gente está disponibilizando Fontenova.bipes.com.br É onde vai aparecer Essa tela aqui Que a gente está mostrando No extracampo Nesse momento Pronto Melhor ainda Melhor ainda A partir daqui A partir daqui A gente vai avançar Você vai preencher Com o seu nome completo Data de nascimento CPF Gênero E-mail E número de telefone Eita Tinha até o número de Um conhecido nosso ali Ah foi? É Aqui Foi Apareceu ali Mas Enfim Aqui você vai clicar Para aceitar os termos De uso E enviar No momento Se não me engano Um QR Code Como nos foi explicado Lá no evento Não foi Marquinhos? Vai aparecer um QR Code Onde você vai ler Com a câmera do seu celular E vai direcionar você Já para o site Do cadastramento Por que pelo celular? Porque o reconhecimento facial A fotografia da sua face Vai ser feita por meio Da tecnologia Da sua câmera digital Da sua câmera do celular Então E aí você vai Vai fazer tudo certinho Vai tirar foto Vai ver se a foto Ficou boa O próprio aplicativo Tem um algoritmo Que identifica Se a foto está boa Está legível Alguns São algumas características Do seu rosto É E até mesmo Se a foto ficou boa Para o aplicativo Mas você não gostou Você pode tirar Outra foto E assim E assim Sucessivamente No momento Você tirou a foto Você vai cadastrar E está tudo certo Pronto É bem simples Na verdade Bem simples Bem simples mesmo O único problema Foi o meu enquadramento Na foto Você poderia mudar Está vendo? É rapaz Mas aí eu consegui E ainda bem que eu consegui 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 Meu corre é dobrado A gente vai atrás Fazer acontecer Sempre sou capaz No primeiro emprego Universidades Sempre criando Oportunidades Para crescer Construir é a chave Transformar Sonho em realidade Nasci para vencer Nasci para brilhar Como mais futuro Será de verdade Não tem seca que me pare Não tem luta que eu não vença É só ter minha chance Que eu faço a diferença Os meus sonhos são gigantes Lutar é minha essência Eu sou filho da Bahia Juventudes é potência Mudando o presente Fazendo a minha história Enxergo lá na frente Que o futuro é agora Criar um futuro Fazer um presente São Juúvos, São Juúvos Calam junto, vale o Fred Criar um futuro Fazer um presente São Juúvos, São Juúvos Calam junto, vale o Fred Bahia Governo presente Futuro pra gente Futuro pra gente Dá pra gente Projeje só Com ter